O céu se abrirá neste lugar e bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. Celebrai 2013, de 14 a 17 de novembro, na Praça de Eventos em Cantanhede. Vai ser infinito. Realização Assembleia de Deus em Cantanhede. Apoio Prefeitura de Cantanhede. Celebrai aquele que é senhor. Apoio Prefeitura de Cantanhede. O pano tão curioso envolve toda a igreja. Quinhentos graus de puro, fogo, santo e poder. Pra fazer a enfermidade desaparecer. Pra fazer o inimigo fugir de você. O pano vem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todo lugar. O pano vem de vitória. 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 Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O mundo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O mundo vai descer Por esse poder Já começou a acontecer Mas nunca a sua pergunta é Aleluia E esse país O mundo vai descer Que não é o nosso filhão Com a bênção das mãos Vejo milhares de homens Vejo milhares de homens Desceram em poder Desceram lá e sem vitórias A água na frente tem mão Sendo lá de casa e chão de glória Ali não vem nem fogo mais Toda infemidade não existe mais Pelo santo nome de Jesus Ali não vem o fogo mais Toda infemidade não existe mais Pelo santo nome de Jesus Ali não vem o fogo mais Toda infemidade não existe mais Pelo santo nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto